Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos do mês e hoje, como todos os meses, vamos falar dos meus favoritos de beleza do mês de Agosto. São praticamente todos produtos novos, literalmente eu acho que os únicos que não são novos são tipo 2 produtos, tudo o resto foram coisas maravilhosas que eu comprei ou recebi ou whatever aqui em casa no último mês, mês e meio, e tenho estado a adorar e quero muito partilhar com vós, portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com o único produto de cabelo porque depois temos todo o segmento de skincare para falar e por fim 3 produtos de maquilhagem. Começamos com o produto de cabelo que é favorito de meio mês, no entanto, eu estou apaixonada. Eu comprei isto em Londres quando estive lá agora no meio do mês a ver a Taylor Swift, comprei o também mini do novo Moroccan Oil, vocês sabem que eu adoro o tratamento clássico, o Moroccan Oil Treatment, o óleo clássico deles, aos anos, deve ser das minhas relações de cabelo, tipo produtos de cabelo mais longos de sempre, eu uso pelo menos há 10 anos, on e off, obviamente tenho vários produtos de cabelo que adoro, principalmente óleos de pontas. Mas o Moroccan Oil clássico é um clássico, é mesmo um clássico na minha rotina e é algo que eu adoro. E eu vi que eles recentemente lançaram a versão Moroccan Oil Treatment, portanto o óleozinho das pontas, mas a versão roxa para cabelos loiros, com madeixas, etc. Para ajudar a tirar um bocado aqueles tons mais amarelos, laranjas, cobre. E então eu decidi comprar o tamanho pequenino, obviamente eles tinham o tamanho grande de 50ml e tinham este pequenino de 25ml. E era literalmente tipo um bom deal, porque era metade do tamanho grande, então eu não senti que era um mini que fosse tipo uma roubalheira, às vezes os meninos não compensam. Anyways, eu estava muito curiosa, não me queria comprometer com o grande, porque não sabia se ia gostar tanto como o Moroccan Oil clássico, mas estou apaixonada, porque isto é, é literalmente o Moroccan Oil, o óleo clássico, maravilhoso, é mais espesso, portanto é mesmo tipo o clássico, porque eles têm o Moroccan Oil clássico, o Treatment Clássico e tem o Moroccan Oil Treatment Light. O Light é o mais fininho, mais para cabelos, cabelos mais finos. Este é mesmo a textura do Moroccan Oil Treatment Clássico, assim mais espesso, só que o óleo é completamente roxo. Eu acho que vocês conseguem ver, se eu abrir aqui a tampa, ele vem mesmo assim tipo roxo, 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 e é tipo um roxo opaco. E a verdade é que o cabelo fica, para além de obviamente extra hidratado, suave, macio e tem aquele cheiro maravilhoso de Moroccan Oil que eu adoro, as pontas ficam extra brilhantes, as madeixas ficam extra luminosas e é tipo a melhor combinação de sempre, portanto, obviamente isto é, eu tenho utilizado praticamente todos os dias, eu hoje pude já por usar muitas, muitas horas, porque neste momento são 11h30 da noite, mas eu devo ter aplicado isto para aí, sei lá, às, sei lá, 4h da tarde. E adoro, sinto que as minhas pontas ficam lá está, macias, hidratadas, brilhantes, suaves, sedosas e ajuda muito, pelo menos as pontas ou as madeixas mais claras a ficarem luminosas e mais, sei lá, brilhantes. E não sei se faz alguma coisa em relação aos amarelos ou aos alaranjados, mas efetivamente eu sinto que as pontas claras estão mais luminosas e mais bonitas e o Moroccan Oil é sempre maravilhoso, portanto, aconselho vivamente, se tiverem cabelos loiros, cabelos claros, cabelos com madeixas, é maravilhoso. O Moroccan Oil é sempre maravilhoso, mas esta versão purple é top. Agora, como já disse, temos vários produtos de skincare que eu quero falar. Primeiro, eu estou viciada neste Cleansing Balm que eu encomendei, é verdade, eu encomendei estes produtos todos no Stylevana. Já sabem, se quiserem utilizar o meu código, tem sempre 10% de desconto, o meu código é INF10ITAP, vou deixá-lo aqui. Se sempre quiserem comprar no Stylevana, o meu código está sempre ativo, portanto, podem sempre utilizar. Anyways, eu acho que já vos tinha dito, só não sei se foi aqui ou se foi no Instagram, que tinha feito minha encomenda no fim de Julho, com algumas coisinhas do Stylevana, eu acima de tudo queria muito, muito, muito experimentar estas máscaras, porque estas máscaras não param de me aparecer no feed do Instagram, vocês não estão bem a ver. São aquelas máscaras de colágeno que é suposto deixar 4 horas na pele, isto não para de me aparecer no feed, então, tipo, eu encomendei. Isto foi, tipo, o trigger para eu encomendar. E depois o meu Cleansing Oil da Bioderma estava a acabar e eu precisava de um desmaquilhante novo, ou em óleo, ou em bálsamo. Vocês sabem que eu adoro os dois, mas estava no mood de ter um bálsamo e estava em decisão de encomendar o óleo desmaquilhante da IONIQ, aquele de centelha que eu adoro, e um Cleansing Balm. E depois vi este Cleansing Balm da marca I'm From, que é uma marca coreana. Eu vi que eles tinham este Fig Cleansing Balm, ou seja, é um Cleansing Balm que cheira a figs. E vocês não se sabem isto, mas tipo, figs é uma das minhas frutas favoritas, é figs e melancias, é tipo, predição da minha vida. Em termos de cheiro, também, não é só o sabor, é o cheiro também. Mas coisas que cheiram a figo, tipo, ambientadores, produtos para o cabelo, para o corpo, para a casa, tudo, eu deliro. Tipo, também deliro cores de melancia, mas não sei, os de figo são especiais. Eu recomendei, e isto é viciante. Eles também têm a versão, não de figo, se quiserem um bom Cleansing Balm e não gostarem do cheiro a figo. Mas este cheiro é tipo, arro, viciante, viciante, viciante. É tipo, é que é mesmo tipo figa fruta, sabem? Porque às vezes, às vezes esqueço-me dos cheiros a figo, porque às vezes cheiram muito à folha. Então é tipo assim, parece um figo meio amargo. Mas quando cheira mesmo à fruta, é tipo um figo docinho. Boe, é mais, e é mesmo este Cleansing Balm. Bom, vocês vão ver, vão dizer que eu quase não a utilizei. Eu já estou a utilizar há, não sei, para aí, para aí há duas semanas, vá. Só preciso de um bocadinho, isto rende imenso, imenso, imenso. Eu tiro com a espátula com o que vai, tiro tipo assim um... Pá, ou também, não sei se do meio avelã, se calhar do meio avelã, um bocadinho maior que o meio avelã. E remove-me tudo, maquilhagem toda. À prova de água, mais queira de pestañas, com líquido de lipstick, base, tudo. Eu massageo muito bem no meu rosto, depois retiro com água e depois faço o Double Cleansing com um Cleanser a seguir. E tenho estado a amar, portanto, recomendo vivamente, tem sido um vício não só na performance como no cheiro. E claro, temos as máscaras. Isto foi o que me fez encomendar, fazer esta encomenda e, oh my God, estas máscaras, tipo... Eu devo dizer, há muita gente que as faz, tipo, à noite, vai dormir com elas. Pá, eu não sou capaz. Eu não sou capaz de ir dormir, tipo, molhar a minha almofada toda. Nem se eu tenho franhas de seda, é tipo, não vai dar. Eu não vou molhar com máscara e depois, tipo, os movimentos vão ficar esquisitos. Tipo, não sei, eu acho que me vai incomodar e vai-me acordar a noite inteira. Tipo, é desnecessário. Então, na verdade, as únicas vezes em que eu fiz isto, foram duas, foi, tipo, durante o dia. Foi uma, literalmente, quando cheguei a casa e estava a editar, etc, jantei, tudo e mais. Estava com a máscara e a outra foi, tipo, de manhã, entre o fim da manhã e a hora de almoço. E tenho aqui, tipo, fotos de como ela estava. Interessante porque esta máscara é... Não é, tipo, de tecido, mas também não é, tipo, biogel. Parece, tipo, um silicone plástico. A textura é mesmo, tipo, parece um plástico e ela vem dividida, portanto, vocês têm a parte de baixo e a parte de cima. Portanto, não é toda num só, que nesse aspecto eu aprecio porque as de um só parece que não ficam nunca bem aplicadas. Porque, tipo, as caras são sempre de tamanhos diferentes, sabe? Ela, inicialmente, é, tipo, branca. Tem uma coisa boa. Não escorre da cara. Porque não é, tipo, um biogel, porque parece que é mais um plástico. Ela agarra muito bem a pele e, tipo, não sai. E, então, ela começa muito branca e conforme as horas vão passando... Eu, na verdade, eu nunca consegui ficar as 4 horas porque, tipo, há tantas vezes eu quero comer, beber um chá ou whatever e, tipo, babo-me toda porque tenho os movimentos presos por causa da máscara. Mas cheguei quase com que a máscara ficasse completamente transparente. Portanto, a ideia é ela começar completamente branca, que está cheia de produto. E, no final, quando vocês a retiram, está completamente transparente e o produto já passou tudo para a vossa pele. Eu tenho aqui o quando a pus e quando a tirei. Portanto, estava quase transparente. Havia uns eixos, uns pedacinhos eixos que eu pus no gluço e, tipo, esses parece que nunca absorveram, mas pronto. Anyways, uma caixa destas traz 4 máscaras. Não é propriamente barata, ok? Cada máscara, saibos... Eu acho que esta caixa foi, tipo, sei lá, 30 euros ou 20 euros. 20 e muitos euros ou 30 euros. Portanto, pá, saibos quase a 10 euros cada máscara. Portanto, não são propriamente baratas. Vem, assim, dose unitária. E isto tem, tipo, em termos de ingredientes. O mais famoso é o Probióticos Galamectomis Fermentos Filtrados. Eu não disse isto bem, certamente. Ácido hialurónico de moléculas... Deixa eu explicar. E tem também colagênio, pronto. Ela promete hidratar, ajuda com pós e firmeza. Em termos de firmeza, não sei propriamente, mas eu também não tenho, assim, tipo, rugas propriamente ditas. Mas em termos de minimização de pós e hidratação, eu senti imenso. Senti que, tipo, a minha pele estava muito alisa, tipo, filtro completamente. E mesmo pequenos altinhos de textura que eu tinha, tipo, desapareceram por completo e a pele estava glowy. Mas glowy... Até fiquei um bocadinho glowy demais. Até estava a roçar o aspecto oleoso. Mas, óbvio que, tipo, vocês depois é suposto ficarem com isto. E eu, tipo, fiquei com isto e, tipo, imaginem. Na vez em que pus à noite, depois quando me foi hidratar, isto ficou. Não pus mais cremes. E na vez em que pus isto de manhã, foi, tipo, como se fosse os meus cremes para o dia inteiro. E, efetivamente, a minha pele ficou mesmo muito hidratada, muito glowy, muito glossy. E nos dias seguintes também fica. E, portanto, olhem, são ótimos. Bye, eu dance. Comendo vivamente. Obviamente, são máscaras de sido um bocado mais caras, mas são maravilhosas. E acho que se tiverem pele seca ou pele madura ou whatever, ainda são capazes de gostar mais. Embora, tipo, eu mesmo que a minha pele mistaldeosa, adorei, sinceramente. Acho que a textura da minha pele ficou, tipo, rabinho de bebê e ficou perfeita. Ok, e agora, como sabem, eu encomendei... Como sabem não, não sei se sabem, mas eu no Instagram disse que encomendei. Vocês já sabem. Isto sabem, se vêm aqui os vídeos. Eu falei deste Riddle Shot, o 100, e disse que ia fazer o upgrade para... Isto estava nos terminados. Disse que ia fazer o upgrade para o 300, e então, eu quando encomendei o 300, portanto, igual a este. Este é o 100, e eu encomendei agora o Riddle Shot 300, que é, tipo, a potência seguinte. Eles têm várias potências, estão a ver aqui. 0, 100, 300, 700 e 900. Eu, tipo, vou ficar pelo 300, ok? Porque depois tenho medo que, tipo, fique muito doloroso, que isto pica um bocado e não é, tipo, a sensação não é mais agradável. Anyways, eu encomendei o 300 e depois percebi que eles agora têm Riddle Shot com outros ingredientes. E eu vi que eles tinham este, que este era o Vital Light Riddle Shot, portanto, é como se fosse o de 100, em termos de potência, como este, estão a ver? Só que ainda tem ingredientes adicionados. Neste caso, eu encomendei o Vital Light, que é o que tem vitamina C, portanto, ajuda com a luminosidade da pele. Também tinha um com colagênio, acho eu, que é um rosa. E também tem um que tem retinol, se não me engano. Anyways, há vários Riddle Shots, portanto, Riddle Shots misturados com outros ingredientes. Anyways, eu queria encomendar o 300 mais potente e encomendar um dos que tinha outros ingredientes para alterná-los e tentar alternar. Portanto, as minhas rotinas de noite estão bem potentes, mas as de dia estão muito... As minhas rotinas de dia estão a coisa mais simples do mundo para compensar um bocado as minhas rotinas de noite. Porque eu estou a fazer rotina com retinol na noite 1, rotina com o Riddle Shot com a vitamina C e na noite 3 estou a fazer o Riddle Shot 300, portanto, está potente. Eu não tenho, tipo, uma noite de descanso. Eu não ando a fazer uma noite de descanso, mas a minha pele está a se apretar muito bem, está a adorar. E acho que a minha pele nunca teve tão boa, sinceramente. Portanto, olhem, estou a amar. Adoro os Riddle Shots todos, sinceramente. E acho que se vão iniciar, tipo, com o 100 e se quiserem, tipo, combinar com outros ingredientes, tipo, porque imaginem, entre este e este, a diferença é que este tem outros ingredientes também. Porque são os dois intensidade 100. Investiguem, Riddle Shot, pronto. Isto, basicamente, é, tipo, é para tentar imitar um bocado o microagulhamento e as são umas cápsulas de centralidade asiática que penetram na pele, ajudam com a firmeza, a luminilidade, a hidratação e são calantes ao mesmo tempo. Anyways, investiguem. Mas, se quiserem começar a utilizar o 100, investiguem os primos do 100, porque tem o 100 clássico, tem o 100 com vitamina C, tem o 100 com, eu acho que é colagênio, que é o rosa. E tem o 100, tem o outro, que, tipo, é um verde escuro. Anyways, investiguem. Loving it. Este aqui, o que eu sinto, obviamente, o 300, eu sinto que é mais forte. Eu não sinto que ele doa mais, porque isto pica um bocado a aplicar. Eu não sinto que o 300 pique mais a aplicar no rosto. Eu achei que ia sentir, tipo, muito mais, ia ser doloroso. Eu sinto que é quase igual ao 100, só que o 100, assim que eu paro de mexer na cara, eu deixo de sentir. O 300, eu ainda fico a sentir aquilo a picar, tipo, sei lá, uns 5 minutos depois de parar de massajar. Portanto, é a sensação enquanto põe e é a sensação um bocadinho depois de pôr. Este aqui, é como o 100, assim que paro de mexer, deixo de sentir. O que eu sinto é que esta fórmula é mais em gel, então eu tenho que pôr mais um pump do que estes normais. Anyways, é o que eu vos posso dizer, a minha pele está a adorar. Adoro riddle shots e acho que, tipo, quero experimentar todos. Acho que quando acabar este, devido a mim, eu vou experimentar o outro cor-de-rosa e vou alternar com o 300 e vou andar por aí a experimentá-los porque, tipo, a minha pele está a amar. Ok, por fim, a skincare e depois passamos para a maquilhagem, temos um tónico da Tear Tear. Este foi o Estadvana que me enviou, eles são uns queridos e eles viram que eu gostei muito da base da Tear Tear Mask Fit. Não sei se ainda não vêm esse vídeo, vou pôr esse vídeo aqui a experimentar aquela base virala de cushion vermelha da Tear Tear. Adorei e disse-lhes que queria experimentar mais produtos, então agora estou a experimentar este Milk Skin Toner e é tão fixe. É tudo o que eu achei que um Milk Toner ia ser. Devo dizer, eu acho que nunca tinha tido um tónico, assim, tipo, milky, meio tipo leitoso. Os meus tónicos, normalmente, ou são, tipo, ou de baba de caracol, que é assim o mais pesado que eu tenho, ou são, tipo, aquosos, sabem? Tipo, tónicos com ingredientes ativos, etc., mas mais aquosos. O máximo, tipo, que eu tenho, sei lá, que deixa algum resíduo ou mais hidratante ou whatever, é o da Cosar X, mas é uma essência, então é um bocado diferente. Então, este Milk Skin Toner é hidratante e soothing, portanto, é, tipo, calmante, ajuda a amaciar, tipo, a pele e a verdade é que eu sinto que ele é hidratante. Por ter esta textura meio tipo em leitoso, tipo, é tipo uma água leitosa. Claro que é hidratante e ajuda a hidratar a pele, mas deixa a pele tão suave, tão suave, tão suave, que eu não percebo o que é que isto tem aqui, sinceramente. Ele diz que tem estratos de camomila e estratos de arroz que ajudam a apaziguar a pele e hidratar. Mas há aqui mais qualquer coisa, porque isto deixa uma textura... Eu não sei se isto tem algum ingrediente ativo, alguma coisa para ajudar com a textura da pele, algum EHA, eu não sei, mas que isto me deixa a pele macia, suave, tipo, pele bebê, parece que, tipo, parece um toque de filtro, tipo, só que sem deixar um resíduo pegajoso. E eu achei que por ser assim leitoso ia-me deixar, tipo, um resíduo, tipo, só uma pastazinha. Não sei, não vos vou explicar. Anyways, é muito bom, é muito bom. Tenho um bocado medo desta embalagem de vidro, porque isto é muito perigoso para mim, eu sou aquela pessoa que deixa aqui tudo, tipo, isto é perigoso e assim, portanto, eu tenho que ter muito cuidado com isto. Mas estou a amar, adoro a sensação na pele. Tenho utilizado isto, de vez em quando, durante a rotina de dia, para hidratar, porque a minha rotina de noite, como vos disse, já está assim um bocado, já está um bocado pesada, portanto, vai para o dia. Ok, por fim, temos produtos de maquilhagem, tenho que dizer, para Londres levei este produto da NYX, este Butter Melt Blush, tenho que estar de viciada deste que o experimentei. Eu acho que experimenta isto mesmo, mesmo, mesmo no início de Agosto e levei-o para Londres e tenho utilizado o mês inteiro, aliás, eu estou a gostar tanto do blush, que na verdade é o que eu estou a utilizar hoje, eu gostei tanto do blush que comprei da mesma coleção o bronzer em Londres, portanto, este aqui, obviamente, eu só experimentei hoje, estive a gravar um vídeo de primeiras impressões hoje em que experimentei este, portanto, eu só trouxe aqui para vos dizer, mas o bronzer foi uma compra inspirada porque eu gostei imenso do blush, portanto, estes Butter Melt Blushes, bronzers, etc, eu recomendo vivamente. Os packagings são muito queridos, eu não os achei queridos quando os vi, tipo, no Trend Mood, a anunciarem que iam sair, eu achei, tipo, um bocado podres os packagings. Na verdade, eles ao vivo são muito queridinhos, muito compactezinhos, muito fofos e têm cores muito bonitas e têm um cheiro maravilhoso, que eu não consigo identificar o que é que é. O bronzer, devo dizer, que cheira mais potente do que o blush, agora eu acho que fiquei com o blush na ponta do nariz e não tenho espelho. É o único defeito que eu ia pôr nisto, não tem espelho. Este aqui que havia claramente um espelho, até podia ser um daqueles mais magrinhos, mas que havia claramente um espelho. Maravilhoso, o bronzer também experimentei hoje e gostei muito, a fórmula é muito parecida, consegui deixar-lo cair ao chão e parti-lo um bocado, mas bem, este blush é lindo e a fórmula é muito, muito cremosa, muito fácil de espalhar, especificamente este tom Feeling Butter, que é tipo terracota, é tipo um terracota, acho que pôs um bocadinho demasiado deste lado comparado com este lado, mas enfim, é assim um terracota meio cereja, lindíssimo, que tem um glow muito bonito, que serve também com a minha iluminadora, eu tenho que estar a adorar, tem sido um favorito do late week balance, eu tenho que estar a utilizar o mês inteiro. Ok, por fim, entre os produtos que são favoritos do mês e que tenho utilizado muito on e off, são estes produtos assim, tipo levinhos, o que eu estou a utilizar hoje também é muito do género, na verdade, este é outro diferente, porque obviamente experimentei em vídeo de primeiras impressões, mas são aqueles tipo balsam sticks, que dão cor, pá, este eu já falei várias vezes aqui no canal, isto tem sido um vício desde que eu o comprei em junho, ou em julho, já não sei, isto foi da encomenda anterior do Stylevana, que é o Romant Glasting Melting Balm, que vício que isto é, na cor Scotch Nude 13, que é um bálsamo hidratante, mega glossy, mega brilhante, com uma cor acastanhada linda de morrer, isto é tipo, eu acho que nunca utilizei um produto tão rápido na minha vida, ele tipo, meu Deus, ele tem dois meses e eu já utilizei tipo, tipo assim, um pedação, maravilhoso, isto, pronto, já mostrei mil vezes, mas eu não vou me mentir, eu continuo a utilizar isto non-stop, e este também tenho utilizado muito, que é, é muito o género do que eu tenho hoje, só que o que eu tenho hoje é de outra marca e é uma cor um bocadinho mais escura, este aqui, estão a ver, é mais tipo um rosa, mais um rosa fuchsia, por acaso já não tenho muito, este aqui é mais um rosa bebê, mas é o género, é tipo aqueles sticks, parece tipo, parecem gloss sem stick, estão a ver, este da Pixi é o Lip Glow no tom Flor, que é tipo um rosa, é um rosa mais bebê, não é tanto o que eu tenho nos lábios, mas agora eu ponho um por cima do outro, que ela saia, só para vocês verem, que é assim, super fácil de utilizar, tem uma corzinha muito subtil, vocês nem se unam provavelmente de espelho para pôr isto, deixo-vos os lábios hidratados, macios, brilhantes e deixo-vos um tinte sem ser, assim, uma cena muito marcada, portanto, acho que isto pode ver um maravilhoso e às vezes, mesmo em dias em que não uso maquilhagem, sabem, só faço tipo, só ponho máscara de gestanas e produto de sobrancelhas, ponho isto, fico com os lábios rosadinhos, mas ele também desvanece muito bem, e é super confortável e super cremoso, a cor é muito gira, estão a ver, não é muito intensa, ele agora está misturado com outra, mas a cor é anuese, é assim, muito parecida a esta, e tem sido um vício, portanto, gosto muito destes produtos assim, Tinted Lip Balm, Lip Glow da Pixi no Tom Floor, vício total, e isto para o verão é mesmo aquele genre de produtos que eu adoro. E pronto, é isto o vídeo, espero que tenham gostado, obviamente, como sempre, quero saber pelo menos um dos vossos favoritos do mês, neste caso, o mês de hoje tem sempre pelo menos um dos vossos favoritos, e já se comentaram algum destes produtos, se estão curiosos com algum destes produtos, contem-me tudo aí embaixo nos cantares, tenho muita curiosidade em saber, espero que tenham gostado deste vídeo, não se esqueçam de se inscrever, se inscrever no canal e até ao próximo vídeo. E aí Obrigado.